A justiça espanhola abriu um processo contra Luís Rubiales. O presidente da Federação Espanhola de Futebol foi suspenso pela FIFA após o controverso beijo na boca da futbolista Gianni Hermoso e está a resistir à pressão para se demitir. O caso já levou a mãe do dirigente a entrar em greve de fome. O beijo da polémica aconteceu a 20 de agosto na Austrália, momentos depois da Espanha ter conquistado o Mundial Feminino de Futebol. Hermoso garante não ter sido consensual, Rubiales e a Federação acusam a futbolista de mentir. A tempestade tornou-se um furacão, a FIFA suspendeu o dirigente, a UEF ignorou uma carta da Federação Espanhola e agora a audiência nacional abriu um processo para investigar um possível crime de agressão sexual. Não vou demitir! Então, vamos lá!